Depois que eu fiz esse último vídeo desse quadro, analisando a composição desse quadro do Sargent, eu recebi um e-mail interessante de um amigo meu onde ele me falava o seguinte, que ele tinha gostado do vídeo que ele não imaginava que tivesse tanta coisa por trás da composição desse quadro e que isso estimulou ele a querer ver outros quadros e ele foi atrás de ver outros quadros do Sargent e dos outros pintores também da época e aí ele perguntou o seguinte, ele falou, Cássio, só que é o seguinte você que acha o Sargent muito bom e tudo, mas eu fui ver quadros dele e de outros caras e eu não vejo muita diferença, não entendo por que ele é melhor que os outros tem como você me explicar de uma maneira clara, simples, objetiva por que você acha esse cara tão bom? E aí eu achei boa a pergunta dele e falei, só que não tem como eu te responder num e-mail isso, talvez eu faça um vídeo e resolvi que isso aí era realmente um bom tema para fazer um vídeo fazer essa investigação para a gente ver se é possível responder isso eu acho que é possível, o que eu achei que é mais interessante é que tem uma série de temas que são bacanas de se falar relacionados à pintura e que a gente tem que falar para falar do Sargent e esses temas todos se aplicam não só ao Sargent, não só a essa época mas a qualquer tipo de pintura realista, de uma maneira genérica tanto se é uma pintura que se faz hoje, uma paisagem, um retrato vendido em galeria ou mesmo uma pintura comercial, uma ilustração, um concept board, story board, enfim todos esses trabalhos usam os mesmos princípios que eram usados nas pinturas do Sargent então se a gente vai falar de contexto histórico, vai falar de realismo, de estilo, interpretação e também sobre a técnica da pintura e nada, não tem nada de complicado nisso são coisas legais de se falar e que eu acho que pode ser interessante então vamos tentar fazer essa investigação então o propósito desse vídeo vai ser esse responder essa pergunta, por que o Sargent é tão bom? para a gente poder avaliar as qualidades da pintura do Sargent a gente precisa primeiro entender em que estilo ele pintava e quais eram as características desse estilo que ele pintava eu acho que um bom começo é usar os princípios que estão no livro do Heinrich Wöfling que era um historiador de arte suíço e ele escreveu um livro, esses conceitos fundamentais da história da arte em 1915 de lá para cá esse livro virou leitura obrigatória em faculdade de artes plásticas, arquitetura, faculdade de história e também para todo mundo que gosta de arte e de pintura ele coloca nesse livro cinco princípios cinco pares na realidade de princípios pares contrastantes de princípios para comparar na realidade a diferença de estilo da arte do século XVI com a arte do século XVII só que esses princípios, na minha opinião podem ser usados para outros períodos também e eu vou aqui usar para comparar a arte neoclássica com a arte do Sargent que vai ajudar a gente a entender melhor o estilo do Sargent e também de outros pintores esses princípios são mais umas ferramentas que a gente acrescenta aí no nosso caixão de ferramenta para a gente poder desconstruir, entender, analisar qual que é a pintura vamos dar uma olhada nesses princípios como é que ele se aplica nesses quadros eu escolhi um quadro do Angri que Angri é um pintor bem típico um ótimo representante aí da arte neoclássica e esse quadro do Sargent que eu escolhi porque eu acho bonito podia ter pego um monte de outros quadros dele que também seriam bons exemplos aliás, isso aí é uma dessas mulheres aí é a irmã dele que ele pegou como modelo vamos lá dar uma olhada então nesses conceitos rapidamente o primeiro conceito o primeiro par de conceitos é linear versus pictórico então o que é isso? a arte do neoclássica ela era realmente dava uma importância muito grande ao desenho tanto que quando eles faziam a pintura eles faziam um desenho antes muito detalhado e um desenho onde a linha o contorno dos objetos e das figuras era muito bem feito e isso dá para você ver nesse quadro o contorno de todos os elementos do quadro é muito preciso, muito claro é isso que ele chama de linearidade o quadro do Sargento, por outro lado é mais pictórico você vê as pinceladas que fazem com que você não enxergue quase os contornos das coisas e as coisas se misturam os objetos, os elementos do quadro se misturam você vê aí o por exemplo o sofá se misturando com o fundo com o tapete o vestido das duas mulheres você não sabe onde é o limite de uma onde é o limite da outra porque ele tem uma característica mais pictórica as pinceladas, as cores e as massas de tons são mais importantes do que os contornos do que as linhas plano e profundidade o quadro do Sargento dá uma sensação de profundidade maior justamente porque ele tem uma preocupação primeiro com o clima do quadro mas também ele joga elementos que levam a sua visão para dentro do quadro esse sofá em diagonal por exemplo te remete te dá uma ilusão de profundidade te remete lá para o fundo do quadro enquanto que os do Angre os trabalhos neoclássicos eles são muito planos todos os elementos estão virados estão colocados de uma maneira paralela ao plano da tela então isso dá uma sensação de que o trabalho é muito plano muito gráfico depois a gente tem forma fechada e forma aberta ele se refere a forma fechada e forma aberta vamos imaginar um palco de uma peça de teatro tudo que o escritor e o diretor da peça querem que você veja está ali dentro daquele espaço do palco tudo está ali é um pouco esse quadro do Angre tudo que ele quer que você veja está ali dentro daquele espaço de uma forma fechada o quadro do Sargent por outro lado é como se você estivesse olhando através de uma janela tivesse uma moldurinha você através dessa moldurinha você estivesse olhando você não consegue ver tudo tem muito mais coisa nesse mundo além do que você está conseguindo ver o próprio sofá você não vê o sofá inteiro mas você imagina que ele continua mais para o fundo que ele tem um pedaço ainda vindo para frente o vestido e as pernas dela continuam mais aqui para a parte de baixo do quadro e assim por diante então esse seria um exemplo de forma aberta e o do Angre seria um exemplo de forma fechada depois você tem unidade e pluralidade que estão relacionados todos esses conceitos estão um pouco um relacionado com o outro pelo fato de eles serem tão bem desenhados tão bem recortados os elementos eles todos chamam muito a atenção para cada um deles então te dá uma sensação de pluralidade você vê cada elemento individualmente enquanto que no quadro do Sargento os elementos todos estão entrelaçados ele tem uma sensação de unidade muito maior você não vê você não percebe cada elemento individualmente mas você percebe o todo com muito mais ênfase depois você tem a clareza e obscuridade que também estão relacionados com isso o Sargento não está preocupado de mostrar exatamente como é que é o contorno desse sofá, por exemplo então tem uma certa obscuridade tem coisas, tem elementos nesse sofá que você não consegue enxergar e ver exatamente como é existe uma certa obscuridade uma obscuridade relativa no quadro dele enquanto no do Angre ele faz questão de desenhar e de pintar as coisas com uma clareza enorme para que você veja e entenda tudo que está aí todos os elementos estão muito claros e muito nítidos você consegue enxergar tudo com muita clareza então esses basicamente são os cinco pares de conceitos fundamentais que eu acho que ajudam a gente a ter alguns parâmetros quando a gente está olhando um quadro e analisando o estilo de um quadro bom, com esses princípios a gente começa a ter uma noção de onde se encaixa a pintura dele mas a pergunta continua por que ele era bom? a resposta mais simples seria porque ele pinta muito bem mas aí a gente tem que responder mas o que é pintar bem? qual a definição de pintar bem? pintar bem é pintar de uma forma realista tudo proporcionalzinho, tudo retinho, tudo certinho uma representação bem fiel da natureza quer dizer, isso é que é pintar bem essa vai ser a nossa definição de pintar bem a gente vai comparar com outros se for essa a nossa definição daí a gente está com um problema porque na época do Sardin principalmente tinha muita gente muitos pintores pintando dessa maneira realista era uma época onde predominava o estilo oficial era o estilo acadêmico era o estilo que predominava na época dele ainda e se a gente for achar que a definição de pintar bem não é só pintar certinho e fiel à natureza mas pintar com muito detalhe daí ele perde que é o caso desse exemplo aí do Bojero que tem muito mais detalhe do que a pintura do Sardin do lado então não é isso que faz dele bom não é o tanto de detalhe nem é o fato dele pintar certinho então agora para a gente poder comparar e definir porque ele era bom a gente tem que primeiro saber qual é o estilo dele para comparar com caras que tem o estilo semelhante ao dele então vamos tentar responder algumas perguntas relacionadas com estilo e aí continuando a tentar definir o estilo do Sardin a pergunta que mais óbvia aí é se o Sardin era ou não era impressionista ele viveu no período dos impressionistas quando aconteceu a primeira exposição impressionista ele estava com 18 anos por aí e era amigo de alguns impressionistas mas em alguns textos a gente vê pessoas dizendo que ele era um pintor impressionista agora ele não se considerava impressionista ele não participou de nenhuma exposição dos impressionistas e depende realmente de como é que você define que eu vejo em alguns textos, alguns livros colocando por exemplo o Edouard Manet, o Degas como impressionistas e eu acho que eles não estão nessa na minha definição mais ortodoxa do que era o impressionismo do Claude Monet, por exemplo o Monet, que é esse quadro à esquerda para mim é o cara que é mais que personifica melhor a técnica e toda a filosofia dos impressionistas então se a gente for comparar com o quadro à direita que é o quadro do Sardin que tem temas semelhantes a gente vai ver porque os impressionistas eles usavam cores puras, cores primárias e secundárias só eles não misturavam as cores na palheta eles não usavam preto eles colocavam pinceladas pequenininhas independente do que eles estavam pintando as pinceladas eram sempre pequenas colocadas uma ao lado da outra para que elas se fundissem na sua vista enquanto que o Sardin, não ele misturava as cores já na palheta ele usava uma palheta reduzida de cores inclusive a palheta dele já ficava bem bem maior ele usava um número maior de cores quando ele pintava, como nesse caso aí quando ele pintava ao ar livre mas mesmo assim ainda era uma palheta mais reduzida do que era dos impressionistas tem até uma história que ele saiu ele era amigo do Claude Monet ele saiu uma vez para pintar com o Monet e Monet disse para ele pinte com a minha palheta e ele começou a pintar e falou mas cadê o preto? me dá o preto e Monet falou não, não usa preto não pode usar o preto você tem que usar as outras cores uma da outra para fazer as sombras ele falou não, sem preto eu não posso eu preciso do preto para modelar então você vê que ele tinha uma tradição muito mais na tradição mesmo clássica da modelagem da importância dos valores e tudo isso do que ele também se preocupava com a com pintar ao ar livre com ver o efeito da luz sobre as cores e tudo isso como tinham os impressionistas mas a maneira como ele resolvia isso tecnicamente era muito diferente dos impressionistas então assim, na minha concepção não, ele não era impressionista a principal influência que o Sargent teve veio do professor dele Carlos Luz de Wuhan eu fiz essa linha do tempo aí mas para a gente se localizar essa barrinha cinza embaixo do nome dos caras dos pintores é o período em que eles viveram então para a gente ver onde é que eles se encaixavam que eu joguei alguns alguns movimentos artísticos da época tinha um monte de coisa acontecendo na segunda metade do século XIX mas coloquei só alguns só para a gente eu gosto de ter uma referência visual para saber onde é que o cara se localizava aí no tempo acho que isso ajuda enfim a principal influência em termos de estilo do trabalho do Sargent veio realmente do professor dele Carlos Luz de Wuhan Carlos Luz de Wuhan era um cara que era principalmente aí uma foto dele ele era principalmente um retratista e a influência maior que ele no caso Carlos Luz de Wuhan teve veio do Velasquez ele fez, ele ganhou uma bolsa para visitar a Itália e a Espanha no começo da carreira dele e quando ele foi ao Museu do Prado em Madrid e viu o Velasquez aquilo foi uma impressão que ficou para o resto da vida dele e passou isso para os alunos Carlos Luz de Wuhan era um professor importante na época teve muitos alunos e tinha um método que era considerado avançado na época a gente vai falar mais um pouquinho desse método dele de pintar e de ensinar aos alunos dele e passou realmente essa essa paixão que ele tinha pelo trabalho do Velasquez principalmente o Velasquez já mais maduro passou isso para o Sardin então vamos dar uma olhada no Velasquez agora vamos dar uma olhada no Velasquez porque Velasquez teve essa influência grande sobre tanto o professor do Sardin como o próprio Sardin então é bom a gente dar uma olhada nele de maneira rápida não dá para o Velasquez os maiores mestres da história da pintura poderia fazer meia dúzia de vídeos só falando dele mas vamos dar uma passada rápida e ver só os elementos principais que a gente precisa para entender o trabalho do Sardin esse é um dos primeiros trabalhos dele tinha 19 anos quando fez isso nessa época ele tinha uma influência enorme do Caravaggio e de pintores que pintavam no estilo do Caravaggio vamos passar rapidamente na realidade por esses trabalhos porque esses não foram os trabalhos que influenciaram o Sardin esses trabalhos já tem uma certa simplicidade já tem uma certa a palheta reduzida que eles gostavam do Velasquez mas o estilo mesmo do Velasquez que ele foi desenvolver depois é o que atraiu tanto a atenção deles nessa época por exemplo ele ainda tinha esse estilo muito ainda lambido de esfumar muito a forma e era na minha opinião ainda um pouco inseguro para resolver os tons e os valores comparado obviamente com o que ele foi fazer depois então você vê ainda tudo muito uma preocupação muito grande em modelar as coisas com muito detalhe sem deixar nada de pincelada aparecendo ele precisava muitas pinceladas para definir a forma que fazia parte desse estilo também que ele trabalhava com o tempo ele foi ficando mais econômico na maneira como ele tratava a forma como ele interpretava essa forma e representava essa forma nos quadros dele e a pincelada dele foi ficando mais vigorosa mais evidente e a gente vê aqui nesse retrato por exemplo inclusive vamos falar mais depois da pincelada do Sargent que se encaixa obviamente com a pincelada do Velasquez também que tanto ele quanto o professor admiravam tanto ele coloca as pinceladas com muita precisão ele define a forma a cor e os valores com muita precisão e com muito pouco com muita economia e a palheta que ele usava também era muito em termos de cor era muito limitado então com muito pouco ele já conseguia nessa época definir muito aqui também já do período dele mais maduro já final de carreira dele quando ele fez o Las Meninas onde também a gente pode ver esse estilo dele de pincelada bem mais solta a gente vê as pinceladas todas aparentes aqui já não ficava se preocupando de ficar fazendo aquela fusão porque ele sabia que quando a pessoa se afastasse um pouco do quadro ela não ia mais perceber as pinceladas tudo ia se fundir ia dar o efeito que era o efeito que ele queria e esse quadro da Infanta Margarita que a gente vai usar para analisar melhor esse estilo dele comparando com um quadro do período neoclássico do Davi que daí acho que fica mais fácil da gente entender isso para a gente estudar um pouquinho esse trabalho para a gente dar uma olhada mais de perto nesse trabalho do Velázquez é bom a gente ter alguma coisa com a qual a gente possa comparar então vou pegar um quadro do Angre que é um quadro que tem mais ou menos um quadro neoclássico onde tem um acabamento bem mesmo esfumado um tratamento com camadas uma pintura em camadas que a gente vai depois explicar exatamente a diferença que tem e que ele tem mais ou menos as mesmas dimensões que o trabalho do Velázquez ele é um pouquinho menor mas bem aproximado em termos de tamanho como a gente conhece exatamente os tamanhos dá para a gente comparar seções de uma pintura com a outra para ver como é que cada um resolvia problemas semelhantes dois retratos também para ficar bem parecido na nossa comparação então primeiro esse retrato do Velázquez vamos tentar dar uma olhada nele a gente olhando esse retrato de uma certa distância então esse tamanho que a gente está vendo na tela imagina que a gente se estivesse vendo o quadro original a gente estaria alguns um metro e meio dois metros ou até mais afastado do quadro olhando você não veria pincelada nenhuma aí o que você vê é o tecido as várias partes do tecido com mais brilho com menos brilho as rugas que formam o tecido a decoração que tem no tecido você não vê pincelada nenhuma você vê na manga ali uma parte aqui na manga que o tecido é um pouco transparente que tem uma certa textura a parte de cima o tecido já é mais liso e é mais opaco mas quando você chega perto do quadro você vai ver um monte de pinceladas porque se você chegar perto quase que parece um quadro abstrato de tanta pincelada e você olha essa maçaroca de pinceladas aí que parece que ele foi colocando essas pinceladas ao acaso é um quadro abstrato quase mas você vê a segurança que ele tinha que ele precisava colocar tão poucas pinceladas de uma maneira que parece espontânea mas que na realidade é muito bem pensada porque quando você afasta está lá está perfeito está definindo exatamente a forma cor os valores está tudo ali perfeito você vê esse laço no peito da menina que coisa simples a maneira dele resolver mas tudo que precisa ser dito está dito no cabelo da menina olha esse outro laço que está não sei como é o nome desse tipo de laço esse broche que está segurando o cabelo dela como ele define com pinceladas tão tão soltas e mesmo o próprio rosto dela também tem uns esfumadinhos que ele usa para dar uma certa delicadeza no rosto mas também com muito poucos elementos esse é o auge do estilo do Velasquez e que causou tanta impressão no Carroluz Durand e no Sargent em comparação se você vai ouvir o retrato feito pelo Angre a gente vai ver que é tudo muito esfumadinho tudo com muito detalhe você precisa chegar muito 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 perto para você perceber qualquer pincelado o tratamento do cabelo tudo é muito mais detalhado ele precisa obviamente nessas comparações não querendo denegrir o trabalho de um e dizer que o outro é melhor ou pior não vou fazer esse esse tipo de qualificação pelo menos não por enquanto mas se comparar estilos mesmo estilos diferentes ele tinha o Angre tinha uma técnica absurda muito muito detalhada muito precisa ele era muito técnico mas é uma técnica completamente diferente esse tipo de tratamento o que eu fiz aqui inclusive foi pegar dois pedaços como eles estão com o tamanho parecido eu peguei um trecho do trabalho de cada um deles que tem que teria no quadro de verdade 30 centímetros por 30 centímetros para a gente ver o tipo de de detalhe que cada um põe numa área de 30 por 30 centímetros então isso aqui no quadro real tem 30 por 30 centímetros no dos dois pintores no quadro do Angre em 30 por 30 centímetros é isso que você vê e no quadro do Velásquez é isso que você vê então você vê que ele deixa muito mais evidente todas as pinceladas dele olha essa mão e olha essa mão a diferença é assustadora e no começo na realidade de carreira do Velásquez ele pintava desse jeito também com esse tipo de detalhe com esse tipo de acabamento e depois mais no final da carreira ele foi precisando cada vez colocar menos para conseguir dizer o que ele queria então isso acho que é bom para a gente visualizar bem essa diferença de estilo ponto é bom a gente falar um pouco sobre a técnica da pintura a óleo que a grosso modo dá para ser dividido em duas categorias técnica direta e a técnica indireta a técnica que era mais usada e que era predominante no século XIX até pelo menos a primeira metade do século XIX e que tinha sido usado desde que começou a se usar tinta óleo na pintura é a técnica indireta obviamente existem cada pintor cada estúdio cada época usava uma técnica uma variação dessa técnica e muitas vezes uma mistura das duas começava com uma técnica indireta e depois partia para a técnica direta nas etapas finais então o que são essas duas técnicas direta e indireta a técnica indireta ela trabalha com camadas a pintura é feita em camadas cada camada seca e depois de seca você aplica a próxima camada é um pouco como pintar uma parede você pinta uma cor espera secar depois você aplica outra camada depois você espera secar aplica outra na técnica da pintura óleo não é muito diferente disso o que os pintores faziam aplicava uma camada esperava secar e depois aplicava outra qual a vantagem disso você divide o processo você consegue também uma luminosidade maior das cores através da transparência importante lembrar que cada camada era que era aplicada em cima era transparente eles faziam uma tinta bem diluída para que aparecesse um pouco do que tinha sido feito já embaixo o processo da pintura indireta vamos dar uma olhada aqui eles primeiro faziam primeiro que se fazia um desenho muito detalhado depois desse desenho eu peguei na realidade uma pintura digital que eu fiz só para como exemplo para entender o que que é mas depois vou mostrar o resultado desse tipo de pintura fazer um desenho muito detalhado em cima desse desenho se aplicava uma base que eles chamavam de imprimatura depois se fazia um trabalho de valores de definição bem básica dos valores em ocre depois se aplicava uma outra camada só em preto e branco que alguns chamam de dead layer de layer morto porque não tinha cor dependendo do período da região chamavam de grisaia de verdac enfim mas o que importa que era uma uma resolução só dos valores sem cor e a partir daí é que começava a se aplicar camadas transparentes as veladuras de cor até você ter o trabalho pronto o resultado desse tipo de trabalho é o que a gente pode ver na arte acadêmica principalmente desse período se usava na grande maioria esse tipo de técnica indireta com veladuras ele dá a possibilidade de você colocar muito detalhe muita sutileza e realmente quando você vê os trabalhos originais ele dá uma vibração muito bonita que era muito apreciada até essa época a partir daí e alguns outros pintores como a gente viu por exemplo o próprio Velázquez ele no final da vida dele ele já parte para o método direto ele larga um pouco esse método indireto apesar de que ele faz ainda uma preparação às vezes em alguns trabalhos mas ele parte já para o método indireto para o método direto desculpa o método direto dá um resultado dá uma sensação de mais espontaneidade onde você vê mais as pinceladas se bem que dá para você dar bastante detalhe também no método direto mas normalmente os pintores deixam mais a marca do pincel os trabalhos ficam com uma cara mais dinâmica e eles ficam também um pouco mais opacos você não consegue o brilho e a vibração de cor que você consegue com o método indireto normalmente o desenho não é tão detalhado o Velázquez não fazia um desenho detalhado a gente tem informações de pessoas que viram ele pintando e até através de raio-x que eles fazem hoje em dia nos museus ele não fazia um desenho super detalhado ele ia meio que modelando esculpindo com a tinta diretamente na tela sem um desenho uma preparação muito grande fazia estudos antes mas quando ele ia para pintar ele já fazia assim e esse era o método também essa pintura é uma pintura do Carlos Luz Durand o Carlos Luz Durand trabalhava também com esse método direto e ele ensinava esse método para os alunos dele a gente vai depois olhar com mais calma no trabalho do Sargent como é bem característico esse método dele Sargent também não fazia desenhos detalhados na tela antes de começar a trabalhar ele fazia uma marcação dos volumes principais e já começava a pintar na época do do Carlos Durand e do Sargent o estilo acadêmico que era predominante na época era o estilo que dominava os salões de Paris e tudo era um estilo que usava essa técnica principalmente essa técnica indireta eles usavam uma mistura na realidade que tem algumas partes que você vê que tem alguma coisa um pouquinho mais de como a gente chama a técnica direta também é chamada de wet on wet porque é a tinta úmida em cima da tinta úmida você não espera uma camada secar você não espera a tinta secar para você aplicar mais tinta enquanto que no outro estilo você aplica a tinta espera secar e depois você continua trabalhando enfim esse estilo acadêmico dessa época que era predominante era um estilo muito detalhado muito esfumado muito realista vamos dizer assim e que usava essa técnica esse quadro do William Adolf Bouguereau que era um pintor era o queridinho do público esses trabalhos todos são dele dá para entender bem porque ele era querido do público e esse tipo de trabalho realmente tem um apelo tinha um apelo muito grande era o que predominava nas academias dá para a gente ver o acabamento como é muito detalhado muito esfumado você não vê pincelada praticamente no trabalho dele e ele mesmo dizia que pintava de acordo com o gosto do público vamos dar uma comparada então num quadro no autorretrato do Sargent que é esse à esquerda com o autorretrato do Bouguereau que é esse à direita você olha um quadro do Bouguereau não só esse como qualquer um você não vê a marca da mão no ser humano você não vê a marca do pincel parece uma foto pintada até a assinatura dele parece que foi feita por um carimbo uma coisa mais mecânica mas vamos comparar ele com o Sargent para a gente ver o que eles têm de diferente acho que a diferença é gritante em termos de de acabamento em termos de estilo o Bouguereau está preocupado em representar cada fio de cabelo você vê que ele representa cada fiozinho de cabelo cada fiozinho da barba cada nuancezinho da pele ele quer representar o Sargent já insinua sugere os volumes da barba e do cabelo você olha para a barba dele você sente o volume da barba dele você sente que tem fios ali mas você não vê os fios até porque a pintura dele é para ser vista a uma certa distância não é para ser vista de perto se bem que a pincelada dele acaba sendo tão bonita tão virtuosística que fica bonito apreciar essa pincelada dele então você tem duas coisas para apreciar a pincelada bonita dele como ele resolveu com tão pouco uma coisa complexa e também você se afasta um pouco você vê o todo do quadro sem que a pincelada interfira nessa percepção da realidade e aqui dá para você ver bem também essa diferença e por isso que a gente falou nos dois estilos nas duas técnicas técnica direta e indireta dá para você ver bem também essa diferença de técnica direta e técnica indireta e aí Obrigado.